E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinicius E aí pessoal, mais um vídeo GTA Online, mata-mata, hein gente Lá vai que meu irmão que tá jogando aqui E eu tô gravando pela minha câmera Já começamos bem, matamos um homem Nós estamos estreando a nossa nova arma aqui, que é a carabina especial Nós nunca fizemos esse mata-mata, então nós esperamos irmos bem Mata-mata aqui Então gente, se vocês quiserem adicionar nós É favorito e glint, o F maiúsculo e o G maiúsculo também, tudo junto E o outro é Vitor matador 10, o V maiúsculo e o matador também E tudo junto, beleza pessoal? Aqui em cima, ó, tá saindo a cara do meu irmão que tá jogando É esse daqui que tá jogando então Beleza pessoal? Mata-mata, ele colocou muito minuto, velho Meu irmão tá... tá... matou um Pra vocês conseguirem jogar a night, vocês tem que ter a live gold, hein pessoal? Daqui a pouco de noite nós vamos... É... gravar mais um, só que daí vai ser de corrida, beleza pessoal? Se vocês quiserem... pra vocês acharem esse vídeo, vocês colocam no Youtube Eu vou colocar assim, vai ser mata-mata online GTA 5 Daí vai tá Vinicius Rossi, daí vocês entram nele Que vai ser esse mata-mata aqui que eu tô fazendo E lá já tem vários mata-mata meu que eu já coloquei E várias coisas que eu já postei lá Também vocês podem adicionar o Assassino Online Tudo minúsculo e com espaço, beleza? Mas... Mas está aqui ainda no nível 25 E na nossa outra conta Nós estamos no 44 E o do Assassino Online ainda está no 490 Olha lá, o resultado apareceu ali em cima Minha mão está em segundo Matou três vezes A hora que eu acabava de filmar vai direto pro Youtube E logo em seguida eu vou fazer um sem ser... Sem ser missão, mata-mata Vai ser... É mata-mata... É... sem ser mata-mata Vai ser um online normal Daí vocês vai ver Daí ele vai... Catar os nossos entornos em Water Daí ele vai... Fazer o glitch de dinheiro E vai matar um monte de carinha lá depois Eu posto vários vídeos já Eu tenho muitos seguidores Aí tem vezes que... Eu escuro alguns vídeos Porque está muito cheio já a minha lista de vídeos Daí eu tiro Isso, tem um carinha atrás do muro aqui, velho Nossa, essa carabina aqui que nós estamos testando É boa demais, hein, pessoal Sequência de mortes, velho O que é isso, Vitor? Vamos matar E aí, Vitor, beleza? E aí? Suave? Demorou, então Que lugar você está aí? Estou em segundo E tem quantas pessoas aí? Três? É Beleza, então Você vai querer fazer um vídeo comigo de noite? De novo? Demorou Quantos vídeos nós já fizemos juntos? Vamos para Beleza Depois, né, faz um com o BRKS Edu O Lipão e o... E o Zangado também Nossa, Headshot A cabeça Olha, esquece de adicionar, hein Favorite, Glint F maiúsculo e o X maiúsculo Tudo junto E o Vitor Matador 10 Vitor com o V maiúsculo E o Matador maiúsculo também Que é o M só maiúsculo Tudo junto E o 10 também Eu ganhei bastante Até de mata-mata Só que a maioria Nós perdemos Mais uma morte O que é isso, Vitor? Ixi, pessoal Como esse mata-mata Tá muito longo Vou fazer mais um pouquinho ainda Do vídeo Daí eu vou acabar encerrando Beleza? Nossa, na cabeça Mais um Que que é isso, velho? Depois, se vocês gostarem do vídeo Vocês comentam lá E... E deixem os seus... Como que tá a sua... Sua live lá pra mim Pra nós aderir vocês É só deixar lá Que nós exclui alguém lá E adiciona vocês, mano E aí... Eu tenho mais vídeos postados Do modo história A última missão A primeira É só vocês verem lá Digitem mata-mata Online GTA V Vinicius Rossi E vai aparecer lá Nossa, mais uma morte Ó, pessoal Como o vídeo tá muito longo Nós vamos encerrando por aqui Falou Quem gostou Gostou Quem não gostou Foda-se Falou, pessoal